Música Bom Luiz, o que acontece na tua oficina aqui? Então, esse carro aqui, o que aconteceu com ele? Ele pulou a bocha aqui do garfo que é solta e o que fez? Ele desgastou a luva aqui, só que essa luva o que acontece? Ela faz parte do câmbio inteiro e não troca o câmbio do carro por causa disso e é defeito e é o segundo carro desse que eu pego dessa forma. Ele pula, estraga tudo a embreagem e faz esse desgaste, faz ficar trabalhando fora. Aqui no caso aqui, o guia é o próprio câmbio? Ali não tem, deu problema aqui e troca o câmbio. Ou a carcaça do câmbio, né? Em si. É pessoal, você pode ver que é uma, como eu digo, coisa errada começa errado. O fabricante desse sistema de câmbio deveria ter a opção de colocar o guia solto. Porque você, além de ser alumínio, ele tem a tendência de desgaste. E você não tem como recuperar. Isso aí é uma mancada muito grande. É, pra isso nós estamos usando um produto da Autoplast aqui, ó. Isso aqui é um produto de limpeza. Vamos limpar toda a região do, do guia. Já apresentou um pouco de desgaste. O que acontece? Você, a opção de passar graxa ou óleo comum, ele vai logicamente ressecar o óleo seca, a graxa seca. E o próprio pó da embreagem, ele vai acumular aqui, ele vai prender o guia, vai ocasionar de novo o desgaste no guia do rolamento. Então, a Autoplast, o que nós fizeram? Colocaram ali, eu posso limpar isso aqui. Vamos usar o spray, que é um spray seco. Spray seco. E a graxa, uma graxa, que ela não seca, não tem ponto de fulgor. E o mesmo procedimento deve ser feito no garfo. Essa bucha aqui, ela tem um problema seríssimo. Ela pula e o eixo fica, fica o tamanho forçado. O tamanho forçado, o que ele faz? Ele come o conjunto do câmbio, pra você ver. Então, você tem que, o fabricante tem que optar em fazer uma correção nesse projeto. E o mecânico tem que optar em colocar esse produto pra fazer, pra garantir a sua segurança, né? É isso aí, pessoal. E o mecânico tem que optar em fazer uma correção nesse projeto.